Filha, de quem que é essa cama? De quem que é a cama? Do Madruga e da menina? Não é pra você deitar, tá? Vem aqui. Madruga, vai na sua cama, Madruga. Chama a menina pra deitar. Vem deitar, menina. Vai deitar, menina, vai. Deita, isso. A menina deitou. Chama o Madruga pra deitar. Madruga, vem deitar. Madruga, vai deitar. Você não, Helena. Chama o Madruga, Madruga. Madruga, vem deitar. Leva ele lá, amor. Só que cuida com ela lá. Tira ela. Cuidado, amor. A pata dele, a pata na boca. Mas ele não tem espaço, coitado. O gato já foi embora, Madruga. Deita, Madruga. Pede pra ele deitar, amor. Deita, Madruga. Deita, Madruga. Deita com a Helena. Deita. Senta, ela. Senta. 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 Menina. Ah, o Madruga não quer deitar. Olha, o Madruga tá beijando a menina, filha. Hum, na cara dela. Fala, Madruga, vem deitar. Cuca. Cuca. Eita. Eita. Madruga, vem deitar, seu chato. Vem, vem. Deita lá na sua caminha, vem. Segura ela, pai. Tira ela daí, aí ele deita. Eu acho que ele fica com medo de... Deita, Madruga, deita. Deita. Vai, Madruga. O cheiro do xixi da Helena. Deita. Espera ele deitar, daí você senta, tá bom, filha? Ele tem que se ajeitar, porque ele é grandão. Deita. Não quer deitar, filho? Estreia a cama nova. Madruga não quer deitar, filha. Deita, filhotão, deita. Deita, Madruga, deita. A gente quer ver você. Espera que a mãe tá filmando. Dá lá, Madruga, deitou. Desengonçado. Dá licença, filha. Olha lá, ó. Vai lá, dá um abracinho no Madruga. Ele deitou. Vai lá, dá um abraço nele. Fala, muito bom, Madruga. Viva, Madruga. E a menina? Vai lá, dá um beijinho nela. Vai lá, dá um beijinho na menina. Vai. Senta ali, ó. Senta lá com eles, ó. Senta lá. Papai, ela quer sentar lá com Madruga, ó. A gente vai tirar uma foto dos nossos filhotes. Olha aqui. Olha aqui, filha. Todo mundo olhando. Olha aqui, filhotes. Olha aqui, filhotes. Que lindos. Filhotes. Madruga. Madruga, olha aqui pra mim Ai, tá fazendo difícil Ai, que nega linda, gente Você deu um beijinho no Madruga? Oi, Madruga Vai lá, dá um beijinho no Madruga Vai ali pra mamãe tirar uma foto de vocês dois Vai